Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é só isso e se vive Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão E quase, quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no seu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Já não tenho dedos pra contar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos E se isso for algum defeito por mim Tudo bem 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 Tanto bons quanto maus motivos Tanto bons quanto maus motivos Tanto bons quanto maus motivos